Eram 6h40 da manhã quando a nossa equipe começou a acompanhar o sofrimento que Cairo enfrenta para chegar ao trabalho. O primeiro problema é a espera pelo ônibus na Avenida Dois Rios, no Ibura de Baixo. O zumbi do Pacheco Tancredo Neves chegou. O motorista acumula a função de cobrador. O ônibus saía do Ibura lotado. Essa é a realidade que o técnico em eletrônica enfrenta todos os dias. Ele está ali, ainda nem passou a catraca. Cairo, é sempre assim o ônibus? É sempre assim, todos os dias. Todos os dias é assim. Não tem condições de nenhuma pessoa, trabalhador, para pegar o ônibus. Qualquer um pode estar contagiado aqui, pode estar pegando por causa da aglomeração. Durante o percurso, o veículo ainda parou e mais pessoas embarcaram. A insatisfação e a preocupação só cresciam. É sempre assim, um por cima do outro, um encostado no outro, um grudado no outro e por aí vai. Sempre assim, sempre. Agora nós chegamos no terminal integrado Tancredo Neves. O Cairo vai pegar outro ônibus aqui, né? Isso, positivo. Para Candeias, né Cairo? Boa viagem, viu? Muito obrigado. A partir de agora eu vou acompanhar o Amauri. Encontrei a Amauri aqui dentro do coletivo. Está indo para onde, Amauri? Farmácia Pernambuco. Farmácia Pernambuco, ou seja, vai buscar medicamento. Bora descer comigo aqui no terminal integrado Tancredo Neves para a gente mostrar como está a realidade. Algumas paradas estavam cheias e com aglomeração. Seguimos até a fila de espera do ônibus da linha Conte da Boa Vista. Dona Tereza já não aguentava a demora. Eu estou aqui dentro das 6h20. Que hora é essa? 7 horas e 6 minutos. Pronto. Você vê o tempo que está esperando. E é porque o governador diz que está tudo normal. E quando vem é lotado desse jeito. E cadê o álcool em gel para você passar nas mãos? 10 minutos depois da chegada da nossa equipe aqui, olha só, os fiscais chegaram. Olha que imagem aqui, olha só, álcool em gel. Agora, agora. Porque antes não tinha nem álcool, nem gel, nem gelado. Não tinha nada aí. O ônibus chegou. Senta aí, Jackson. Pronto. Jackson sentou aí. Deixa eu sentar aqui agora. Pronto. Tem que sair do terminal sentado. Era tão bom que a viagem fosse assim. Todo dia o pessoal vai sentado. Não, nem sempre. No caminho, todas as cadeiras foram ocupadas. O decreto estadual, mais uma vez, não foi obedecido. Teve gente que precisou ir em pé. Essa senhora aqui subiu na parada da comunidade Cafézópolis. Tudo bom? Qual o nome da senhora? Ana Paula. Como? Ana Paula. Ana Paula. Separei o lugar aqui para a senhora sentar. Pode sentar nesse lugar onde eu estava sentado. Viu? Agora, a senhora sempre pega esse ônibus sentada ou não? Para ir na viagem sentada ou não? Às vezes. Às vezes não. Chegamos aqui, olha, ao fim da nossa viagem. A Avenida Conde da Boa Vista, que fica na área central do Recife. A nossa missão foi acompanhar o Seu Amauri. Ele está desembarcando aqui. O Seu Amauri está indo lá, está indo embora agora. Resolver as pendências dele aqui no centro da cidade. Mas a gente conseguiu mostrar um pouco do que o povo espera nas paradas de ônibus, do que o povo enfrenta quando embarca nas viagens, né? Ônibus lotados. Nós viemos lá do Ibura. Do Ibura fomos para o terminal integrado Tancredo Neves. Pegamos o ônibus, passamos ali pela Mascarinhas de Moraes, pelo bairro de Afogados, pela Avenida Sul. E chegamos aqui na Conde da Boa Vista.